Estou começando com mais um vídeo Estou indo no centro da cidade de Itataui Segunda-feira Gravar mais uma rotina indo no centro da cidade Precisar pagar umas contas hoje Aproveitar e fazer mais um vídeo Essa que é a vantagem de estar indo de moto Muito mais rápido Você ainda que não se inscreveu no meu canal Se inscreva, deixe seu like e seus comentários Daqui a pouco vou precisar passar no plano também Hoje é a segunda-feira Talvez eu poste esse vídeo na terça Provavelmente Tarde normal de segunda-feira na cidade de Itataui Ali tem uma oficina de moto Vou precisar levar essa moto na revisão qualquer dia Sempre costumo levar no mesmo lugar Daqui a pouco já vou trabalhar também Acho que vou cortar até por aqui Olha uma excelente casa Vendo aí Vou cortar por aqui Saí lá próximo da loja 100 Casa das rações Aqui tu anda Som automotivo Diversos tipos de lojas As pessoas Cada um ganhando seu dinheiro Na sua área Pra quem não sabe Eu trabalho de operador de máquinas Casarão dos Martinhos Fazer propaganda Casa show animações Mini Mickey Quem quiser contatar o Mini Mickey O Museu Paulo Setúbal Eu vou passar agora lá na rua Prudente Chegando na rua 11 de agosto Agora são mais ou menos 3 horas da tarde A Praça da Matriz A Praça da Matriz aí na frente Loja aí 100 Quero ver se acho vaga pra moto lá Parece que aqui tem vagas Tá sendo por aqui mesmo A Praça da Matriz A Praça da Matriz É isso Acabei de passar nas lojas mais Vou fazer agora o retorno pra casa Já vou entrar nessa rua aqui Já saio lá embaixo Eu gosto de comprar na loja mais Porque é uma loja Que tem um excelente atendimento Não é pra fazer propaganda Mas Quando é bom a pessoa tem que falar também Geralmente a pessoa Geralmente a pessoa costuma falar só quando é Tem alguma coisa de mal Alguma coisa de ruim Quando tem alguma coisa de bom A pessoa tem que falar também As vezes quando tem um atendimento que é ruim A pessoa reclama Então quando tem um atendimento bom A pessoa também tem que elogiar Já citei em alguns vídeos Assim como a loja 100 A mais aqui de Itatui São excelentes lojas Excelente atendimento São umas das poucas lojas que eu compro em Itatui Tenho crédito em várias outras lojas Tenho contas Acabei de fazer o pagamento ali Agora estou voltando pra casa Dar uma passada em mais alguns locais Essa é a rotina de segunda-feira Eu estava assistindo na televisão esse dia aí Sobre os preços dos combustíveis No aplicativo fica marcado bem grande ali Mas o preço real que a pessoa vai pagar Quem não tem aplicativo é bem mais caro E geralmente é marcado bem menor Quando é assim o consumidor tem direito de reclamar Reclamar pelos seus direitos O valor sem ser o aplicativo O valor sem ser o aplicativo precisa ser do mesmo tamanho Do valor real sem ser o aplicativo também Vou dar uma parada por aqui agora Já volto com o vídeo Bora então acompanhar mais uma rotina diária Porta Atui Tarde de segunda-feira São quase 4 horas da tarde Vou almoçar ainda Precisa acelerar um pouco As lojas da Pompeu Reale As lojas da Pompeu Reale Variedades, diversos tipos de lojas E então para encerrar a rotina diária Pelo menos por enquanto Parar aqui no Espanha Uma parada rápida por aqui também Olha o valor das coisas Costela R$20 Olha o R$750 Saindo do supermercado Espanha Última parada Vila Angélica Estou andando um pouco rápido Porque estou meio em cima do horário Dentro de mais ou menos umas meia hora Já vou sair e trabalhar novamente Então preciso deixar tudo certo Para sair e trabalhar tranquilo Vou parar aqui É isso Então breve volto com outros vídeos Até o próximo Fui